Galera, invadi aqui pra trazer um comunicado pra vocês Eu e o Edu criamos o nosso canal Edu e Erika Então galera, é fácil pra você se inscrever no canal Link na descrição do vídeo Se inscreva lá no canal Edu e Erika Vem acompanhar o novo canal do Causazão aqui no Youtube Só vem conferir várias novidades, não é Erika? Isso mesmo Se inscreva que é grátis, não paga nada Vamos lá E aí galera, beleza? Começando mais vídeo no canal Deixa que lhe gostem Se inscreva no canal, então vamos nessa E aí 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 Então galera, se você gostou do vídeo Segue a nossa página do Passa do Verde no Instagram Segue a nossa página do Passa do Verde no Instagram E também ativa a notificação pra receber vídeo nova Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Às 10h da manhã Vídeo nova, segunda à sexta Às 10h da manhã, beleza? Compartilha o vídeo com a amiga e o amigo Vamos ajudar aqui o Edu do Passa do Verde Cada vez mais crescer, bora? Então, se você gostou do vídeo Deixa aquele gostei Se inscreva no canal, então Fui! Galera, invadi aqui pra trazer um comunicado pra vocês Eu e o Edu Criamos o nosso canal Edu e Erika Então galera É fácil pra você se inscrever no canal Link na descrição do vídeo Se inscreva lá no canal Edu e Erika Vem acompanhar o novo canal Do Causazão Aqui no YouTube Só vem conferir várias novidades, não é Erika? Isso mesmo Se inscreva que é grátis, não paga nada Vamos lá